Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar a resenha de uma trilogia, que é a trilogia feita de fumaça e osso. Eu tava em dúvida se eu gravava esse vídeo ou não pra vocês, mas alguns de vocês acabaram me pedindo pra gravar, então cá estou gravando o que vocês me pediram. Tem uma ajeitada aí na câmera, tá? Mas enfim, então hoje eu vim gravar a resenha dessa trilogia pra vocês, que eu li em 2017. Era uma leitura que eu queria fazer há muitos anos, essa trilogia eu não sei nem mais se ela é impressa, mas dá pra encontrar ainda alguns livros por aí pra comprar sim. E bom, essa trilogia ela se chama Feita de Fumaça e Osso, como eu mencionei pra vocês, e ela é formada pelo livro Feita de Fumaça e Osso, que tem essas capas maravilhosas. O ponto alto dessa trilogia são as capas, eu já vou falar sobre isso. É formada por Dias de Sangue e Estrelas e finaliza com Sonhos com Deuses e Monstros. Então, essa trilogia aqui é maravilhosa, ela foi escrita pela Lain Taylor e aqui no Brasil, essa trilogia foi publicada com a editora Intrínseca. E começando pelas capas, como eu já falei pra vocês, as capas eu acho que são super bonitas, elas têm esse brilho especial e os detalhes em cor da capa parece que tem tipo um brilho metálico a mais, espero que vocês estejam conseguindo ver. Eu acho que essas capas são super bonitas, super bem produzidas. E sim, em relação com a história, mas principalmente elas têm esse quê de mistério, que eu acho que a história apresenta um pouco, porque Feita de Uma Seuço fala sobre uma coisa assim bem diferente. Falando sobre a escrita da autora. A trilogia inteira é escrita em narrador, observador, e cada vez a gente tem um pouquinho mais de detalhes sobre um personagem X, um personagem em outro. Então, assim, a autora teve a liberdade de falar em vários momentos diferentes sobre personagens diferentes. E eu achei que isso foi legal porque deixou a história bem mais completa. E a autora escreveu super bem, a história é fluida, porém, em alguns momentos a gente tem que ter uma leitura com mais atenção, porque é uma história de fantasia. Feita de Uma Seuço é uma trilogia de fantasia, de meio assim, meio fantasia, meio sobrenatural. Então, são alguns elementos que a gente não conhece. Então, além de ter esse elemento de fantasia, a gente tem que ter muita atenção durante a leitura pra poder compreender cada detalhe da história, porque Feita de Uma Seuço é uma história super bem estruturada. Então, assim, tem palavras que são diferentes, ela criou um novo mundo, novos personagens, novos seres. Então, a gente tem que prestar atenção em cada detalhe, por isso acaba sendo uma leitura um pouquinho mais demorada. Não é aquela leitura que você pega e faz numa sentada, porque não é um assunto que a gente já tá acostumado a abordar no dia a dia. Ela criou uma coisa completamente nova. E isso é super legal, eu acho isso super legal, super interessante, porque eu amo fantasia, né? Não sei se vocês gostam, mas eu amo fantasia. E bom, agora um pouquinho sobre a história. A gente começa em Feita de Fumaça e Osso, conhecendo a nossa querida Carol. E o mais legal de tudo, essa trilogia se passa em alguns momentos em praga. E é um lugar diferente, porque a gente não tá acostumado a ver nas nossas leituras. Então, eu acho isso super legal. Então, a gente vai conhecer a Carol. E ela vive num mundo humano, só que ela também conhece um outro mundo. Não exatamente um outro mundo, mas seres de outro mundo. Então, assim, ela não tem uma família de seres humanos, mas ela vive num mundo humano pra ter uma educação e tals. E ela tem uma família composta por quimeras. Quimeras são seres que misturam corpo humano com corpos de animais. Bom, a história gira em torno da Carol tendo essa dupla vida. O Brimstone, que é tipo como se fosse o pai da Carol, ele sempre pede que ela vá buscar dentes aqui no mundo, né? Aqui na Terra. Ele precisa de vários dentes pra fazer um serviço que ele nunca contou pra Carol. Pra Carol? Às vezes eu falo Carol, às vezes eu falo Carol. Ele nunca contou pra Carol pra que ele precisava dos dentes, né? Mas ela sempre teve que procurar e buscar esses dentes pra ele, pra ajudá-lo e tudo mais. E aí, as coisas começam a acontecer quando um anjo, sim, um anjo, porque essa história também fala sobre anjos, vem aqui pra Terra e começa a queimar todos os portais que existem entre o mundo de Brimstone e o planeta Terra. E a gente começa a ver o desenrolar a partir disso, a aproximação da Carol desse anjo, a relação da Carol com essa família e tudo que ela tenta descobrir, só que essa família nunca conta pra ela, né? Essa família de quimeras. E, gente, eu tô tentando falar sem contar spoilers, eu contei um pouquinho só sobre o enredo de Feita de Fumaça e Osso. Não vou contar o enredo dos outros agora. E, cara, que leitura sensacional. É um mundo tão diferente, é uma coisa tão diferente que eu acho que não tem nem como você não gostar de Feita de Fumaça e Osso. É uma leitura bem fantasiosa. Pra quem não curte fantasia, eu acho que eu não recomendaria, porque, de fato, é assim, aquela coisa de palavras diferentes, mundos diferentes, histórias diferentes, sabe? Feita de Fumaça e Osso é uma fantasia super completa, super bem escrita pela Laine Taylor. Ela conseguiu dar uma riqueza de detalhes pra essa história, que eu me passei, assim, a leitura da trilogia inteira me perguntando, caramba, de onde ela tirou a imaginação pra criar tudo isso? É muito incrível. Feita de Fumaça e Osso é um livro que você lê, assim, com mais leveza. Ele é o livro mais leve da trilogia. E, a partir dos outros livros, a gente começa a ver muito mais sobre guerra entre mundos, guerra entre seres. Então, assim, a leitura começa a ficar mais pesada, a gente começa a ter momentos mais pesados. Mas, é uma trilogia sensacional. Eu não vou me estender muito sobre a história dos outros livros, porque acabam sendo spoilers para o livro anterior, né? Pra quem não lê Feita de Fumaça e Osso não vai entender o enredo dos próximos livros. Então, eu só queria dizer que, assim, durante a leitura dessa trilogia, eu descobri um novo mundo. Sabe quando você lê uma fantasia, só que você fica... Já pensou se isso for verdade? Então, eu me senti assim, porque ela deu uma riqueza tão grande de detalhes, parece que ela viveu tudo aquilo pra contar pra gente, sabe? Como Harry Potter. Tem gente que acha que a Jake Rowling é a Rita Skeeter de Harry Potter, de tantos detalhes que ela tem daquele mundo. Mas, enfim. Então, eu achei que a Laini Taylor apresentou pra gente uma fantasia muito bem escrita, muito bem imaginada, muito bem bolada. As coisas se conectam super bem. Fala sobre guerra, fala sobre desigualdade, fala sobre política, fala sobre romance, fala sobre tudo. Sério, tudo que vocês puderem imaginar. Fala sobre amizade, fala sobre... Cara, tudo mesmo. Ciência, fala sobre ciência, o que é mais legal. No terceiro livro, que é o maior livro, que tem mais de 500 páginas. A gente entra um pouquinho aí no mundo da ciência. E o terceiro livro é, tipo, de explodir a mente. Sério, foi uma leitura que eu terminei de boca aberta. Eu amei essa trilogia, me arrependo de ter demorado tanto pra ler, porque é muito boa. A história é sensacional, fala sobre coisas muito importantes. Fala... Cara, sério, eu fico meio sem palavras, porque Feita de Fumação é uma trilogia que aborda todos os temas que estão relacionados ao que a gente vive aqui no nosso mundo. Fala sobre religião, fala sobre a crença, a fé, o poder da fé, fala sobre o poder da ciência, fala sobre... Cara, muita coisa. Então, assim, o legal de Feita de Fumação é que a autora apresentou todas essas coisas que a gente tem que conviver aqui no nosso mundo de uma maneira fantasiosa, apresentando pra gente um novo mundo, com novos seres, com outros problemas, que representam super bem problemas que a gente tem aqui no nosso mundo. Então, foi legal ver isso de uma maneira diferente, fantasiosa, e ainda descobrir essa possibilidade de novos mundos. Cara, é um livro, assim, muito bom. Super recomendo pra quem gosta de livros que abram a mente, que te façam pensar além do que a gente já tá acostumado. Eu adoro esse tipo de livro que me deixa, assim, super intrigada com o mundo, sabe? Por isso eu acabei gostando muito da trilogia Feita de Fumação e Oso. Então, a trilogia Feita de Fumação e Oso é definitivamente uma trilogia cinco estrelas. Se você ainda não tiver lido, corre e lê, porque é muito boa. Sério, eu achei que ela abriu os horizontes de muitas coisas que eu nunca tinha parado pra pensar antes, e eu particularmente acho isso sensacional. Eu acho que o intuito de todas as leituras é isso, né? É tocar a gente de alguma maneira, é mostrar alguma coisa nova pra gente, mostrar um aprendizado. E a trilogia Feita de Fumação e Oso tem isso pra dar e vender. Tem muita coisa boa, muita coisa a oferecer. Tem romance que eu gosto, tem fantasia que eu gosto, tem guerra e politicagem que é uma coisa que eu gosto. Tem a luta entre povos, que é uma coisa interessante de a gente tentar entender por quê, né? Porque não viver em paz. Então, cara, leiam a trilogia Feita de Fumação e Oso, ela é completa, ela é interessante, ela é instigante, ela é misteriosa, ela é, sabe, ela te deixa com aquele gostinho, tipo, mas eu quero entender, eu quero entender. E ela tiça muito a sua curiosidade, e eu acho isso demais. E é isso, gente, essa foi a trilogia de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Como sempre, se vocês tiverem gostado do vídeo, deixem o like aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. E se inscrevam pra receber novos vídeos sempre que eu postar, a gente agora também tem uma fanpage no Facebook. Então vai lá, dá uma olhada e curte pra ajudar na divulgação também, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!